Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Me mandem um salve aí. Bora de hora de hoje, Felipe? Eu tô com certeza, Felipe. Tô com uns Axis legais aqui. Peguei Axis da Meta Goons. Inclusive, já mando pra vocês aí, arroba Goons. Pessoal, se vocês conhecerem alguém que tá afim de scholarship, velho, o cara só tem brabo na Meta Goons. Só tem Axis foda, só tem time bem montado. Recomendo demais, recomendo demais. Vamos pros times. Primeiro timinho, rapaziada, que eu montei é esse timinho aqui, super agro. Risky Guys, eu chamei eles. Eu vou mudar a ordem deles. Eu vou colocar esse rapazinho do Koi na frente, apesar de que ele tem um Nimo na orelha. Ou o Shoals tá na frente. Vamos fazer assim. Então agora vamos equipar esses caras. Vamos equipar esses caras. Vamos ver aqui o que a gente tem. A gente vai ter uma calça e um armor. É o que tem, né? Pera aí, se bem que acho que vai ser melhor um... Isso aqui, né? Pode ser essa aqui. Eu vou acabar botando um monte de vitalidade nesses caras aqui. Vamos pegar aqui as cartas de ataque. Talisman of Power, Vitalidade, Power e Power. Aqui Vitalidade e Vitalidade. Vamos procurar os outros caras com Risk e Fish. Esse cara aqui também. É só Power que os caras têm? Aqui vai ser Power, Power e Power. Power, Vitalidade, Vitalidade. Opa, Energy Drink não. Cara, Shade Exchange. Essa carta é muito boa. Acho que eu vou botar ela no front. E aí é que acabou, né? Eu vou botar esse Eterial no Oranda. Acho que não faz mal. E agora a gente vai ter que ir para os Neutral aqui, né? Vamos pegar as Vitalidades que a gente tem. Power, Power, Power. Então vamos botar um Power 3 aqui. Vamos colocar Power 3. Tem, não. Power 2, Vitalidade. Ainda tem um Endurance aqui. 15 de HP ou 4 de Shield? 15 de HP. É claro. E mais um de HP. Pronto. É isso. É o que a gente tem, rapaziada. É o que a gente tem agora. Senão a gente vai ficar apunhetando essas runas aqui o dia inteiro. Vamos começar a jogar. Cara, aqui eu vou simplesmente causar bastante dano. Acho que eu vou botar essa bolha. Deixa eu ver o que eu pego aqui. Acho que eu vou pegar um Nemo. Vou pegar essa energia. Eu vou jogar aqui o Gero. Vou jogar o Bubble Maker. Vou jogar o Oranda já causando bastante dano nele. Caraca, 3 nesse maluquinho. Ah, ele tem um time de Spear. Que legal, cara. Um time de Spear. É, esse Coizinho aqui vai matar ele. Mas acho que eu vou preferir o Goldfish. O Show All Star. Aí pode ser agora o Coizinho. 189. That's a lot of damage. Cara, tá aqui um timinho barato. Esse timinho aqui custou, rapaziada. Tipo 0,012 cada axe. Acho que não dá nem 0,04. Não dá nem 150 dólares esse time que eu tô jogando aqui. E a bolha é apelona, hein? Não adianta se curar, meu amigo. Não adianta se curar. Cara, vou usar o Goldfish. Ah, velho. Não vou nem usar esses Nimos, eu acho. Vou deixar eles mais pro late game. Esse Void aqui deu uma sacanhada nesse round. Eu acho que eu deveria jogar o Show All Star pro... Pro último, cara. Pô, aí tá difícil, hein? Aqui vai. Aqui vai. Nem vou precisar do Nimo de novo. Desanimou. Desanimou. 5 mil munchards? Tá errado isso aqui, né? Tô fazendo as coisas com pressa, velho. Tinha que tá fazendo com calma. Qual é? Da vez de quem isso aqui? Tá bugado, né? Essa partida. Bugou. Não, bugou, não. Bugou, não. Bugou, não. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Nunca tinha rolado isso comigo, de demorar assim pra partida começar? Eu vou contar com o Show All Star na próxima rodada. Caralho, vou perder meu front aqui, hein? Esse maluco tá sem Runas and Charms. Cactus. Iguana. O que mais? Kotaro. E acertou bem o front, né? Ainda tem mais, ainda tem mais. O que mais? 10, 9, 8. Ué, perdeu um de energia, meu parceirinho. Ó, energia, energia, energia e não vou usar nada. Aqui o Show All Star que a gente precisava. Vou te mandar um vídeo que eu fiz, beleza. Causei 600 de dano no turno. Eita, pô. Foi com topaz? Foi com o quê? Cara, nem vou usar esse Nimo aqui. Coizinho ajuda. Coizinho ajuda. Podcoy. Goldfish. Skifish. Arraca, o maluco morre de uma vez. Tá achando difícil ganhar como segundo. Você sabe como é decidido. Quem começa a partida é aleatório, Ureco. O time sem Rony Charm fica muito hard de ganhar. Faz muita diferença. Muita. Muito AP. Dá pra usar um em cada Axie? Simon. É... Cara, acho que dá, velho. Eu acho que dá. Ela não tem o solo, né? Quando não dá pra usar, ela tem escrito solo. Aqui. Poderiam colocar animação de uma moeda? Poderiam, né? Começa a partida com a moedinha decidindo quem vai ser o primeiro ou o segundo, né? Certo. Goldfish. É, acho que é essa a jogada mesmo. Essas... Esse anzolzinho tá bom demais, cara. O Riskfish tá muito forte. Próximo round, esse cara perde. Vou comprar um Show All Star aqui. Vou comprar Animo. Outro Void no meu deck. Ah, não. No Discard. Tá de boa. Podia ter uma animação melhor esses golpes, né? Nossa, não dá nada de chard, né? Quais mudanças você espera no horde baseado no que ouviu de feedbacks da galera? Cara, isso aqui seria uma, né? Por exemplo, ter a animaçãozinha mais bonita dos ataques. Consertar todos os bugs. Isso aí nem se fala, né? Não precisa nem falar. Eu acho que os Axis podiam estar mais fluidos aqui, né? Eles têm só dois frames, assim. Parece que eles estão pagando uma flexão. Essa questão de descartar a mão. Essa questão de jogabilidade que eles pensaram aqui. Algumas pessoas não gostaram, né? Até poderia. Eu vou fazer isso. Não, não vou não. É triste porque vai sobrar um de energia, né? Eu posso descartar essas duas aqui, vai. Vai, Oshostar. Cadê? Não, jogo. Fala, Edu, CRZ. Viu Spama jogar com o triplo B. Você estava usando a rede no segundo turno já. Pois é, eu vi, cara. Eu compartilhei, sei lá, no meu Twitter. Dá uma exclamação no Twitter aí, rapaziada. E olha esse post aí do que o Coringa God está falando. Do Spamandrice com um time full beast, velho. Só não gostei de ser obrigado a comprar cartas dos mortos. Acho que tinha que ter uma regra que se dois mortos comprar dois cartas, pelo menos. É. Esse time aqui, especificamente, é um time aqua full agro. Está sendo um time relativamente bem barato de você montar. Se você quiser jogar o Origin. Nossa, que tristeza. Vou acabar perdendo esse jogo, hein? Hum, esses oponentezinhos que gostam de spamar emojis. Esse cara consegue me controlar com o Sleep, né? E assim, os eles atrapalharam a conta do adversário, spamar emojis. Pois é, atrapalha pra caramba. Acho que ele não conseguiu comprar cartas boas, hein? Não, ficou só com as Revenge. Vamos ver agora o meu draw. 4 de Energia. Mais Nimo. Ah, não. Ah, não. Oh, no. Oh, no. Você não acha que a galera está reclamando da mecânica de draw e Energia por ainda não ter um meta ou funções mais bem definidas dos Axis pro Origin? Eu acho que a galera, na maioria das vezes, está querendo resultados com as NFTs feitas pra V2 ainda. Cara, com certeza estão, né? Querendo resultados. Agora, a questão é... Eu acho que tem muito essa questão do meta ainda, né? Acho que a galera ainda não está acostumada com esse modelo de jogo. Esse Axis, o Origin aqui, ele está bem mais... Ele está bem mais focado na montagem do time do que na gameplay em si, eu acho. A gameplay, eu acho que se você jogar mais ou menos qualquer carta aqui, você consegue até se dar bem se você estiver com o time bem montado, cara. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri